E é isso aí galera, chegam aqui com Forza Horizon 3, cara, se não sabe como eu tô feliz de poder trazer, já piquei gravar uma vez essa porcarinha, mas meu computador não tá aguentando, então espero que ele não trave de novo e consiga dar jeito de gravar isso aqui, porque talvez dê tudo errado. Então vamos lá, quero agradecer, fazer um agradecimento especial, especial demais aqui ao Shooter e o Chico da Mural Games galera, olha, nossa, sério mesmo galera, tô muito contente, então já vou pilotar aqui, já sei que já vou começar pilotando aqui ó, o gráfico tá no mínimo do mínimo galera, tá aqui no choro, tá ligado? Então eu vou fazer essa missão aqui pela segunda vez, né, e cara, olha, eita, 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 não tô aqui por aqui não, eu confundi, eu achava que era pra ir pra direita, cara, mas vocês não tem noção de como eu tô feliz de poder gravar isso aqui pra vocês, trazer, porque é um troço que a galera pede pra caramba, fala, pô, bota aí, ó, travou, tá vendo? Eu trouxe aqui a galera, uuuuh, 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 ai, gente, me cortei muito bem, ó, mano, mano, sério mesmo, sou o maior pilotão de tecladinho do mundo, esse é louco, olha isso, mano, e, oxi, eu sou o maior cruzão, mano, deixa eu falar, ai, calma aí, calma aí, calma aí, cara, sério mesmo, mesmo que seja pelo teclado, cara, ainda é muito gostoso poder pilotar dessa forma, cara, porque a jogabilidade, cara, do Forza Horizon 3, ela é muito agradável, ela é muito boa, vocês viram que, tipo, as gotículas de água, né, elas ficaram bem quadriculadas, elas não ficaram dentro do ideal ainda, né, ô, louco, mano, a linha tava azul no chão e ainda assim minha curva foi pesada, cara, ô, louco, ó lá, o jifão sendo carregado pelo helicóptero lá no cantinho, isolado, ô, meu Deus do céu, o maior piloto aqui, acabou de falar, tá batendo, ó, aonde eu freio, muita galera não freia tanto, é sacanagem, meu, parece que é pelas caras, olha, cara, é lindo, esse jogo, mesmo em qualidade mais baixa, é a coisa mais linda do mundo, cara, é, sabe, é, é empolgante, ai, mano, agora essa parte do off-road aqui é onde eu me dou muito mal, cara, eu não sei lidar com isso até agora, velho, ó, o carro escorrega pra burro, mano, difícil controlar, esse cara todo, assim, tô apaixonadíssimo, sorte de jogar da demo, cara, aí, agora que eu, agora que eu adquiri com essa ajuda do Chico, do shooter, mano, você sabe como eu tô feliz, cara, de ter me ajudado a concretizar essa vontade que era imensa desde muito tempo aqui no, ai, meu Deus do céu, de ter esse game, cara, até se eu não ter o PC, cara, eu sempre sonhava em poder jogar esse game aqui, porque ele é lindo, cara, ele é lindo, e olha que eu não conheci nada ainda, a não ser essa parte demo, tá ligado, sai, velho, deixa eu, ó, deixa eu correr bem, cara, ó, ó, mesmo você pegando a água aqui, tipo assim, essas gotículas de água que fica na tela, cara, os caras foram muito caprichosos, mano, quero só ver como é que vai ser o próximo aí, né, dizem que vai ser na China, né, ou os próximos mapas, é o próximo mapa, tá ligado, e tipo, cara, eu já tenho minha opinião aqui, tipo assim, é, a China não me parece ser um lugar assim tão, onde assim, pra encontro de carros, tá ligado, rola, com certeza rola algumas coisas assim, rola os carros personalizados, parada maneira, deve rolar, com certeza, mas cara, é assim, só quero ver como é que vai ficar, velho, porque senão os trajes fizeram esse show inteiro, cara, imagina como é que eles vão fazer, né, reproduzindo o mapa da China, cara, imagina, que louco, se for da China mesmo, né, que eles vão fazer, mas mano, vai ser muito épico, só que ela é parada, eu espero tá com grana pra poder comprar, porque eu não duvido nada que devem fazer sair uns 400 e tantos mil, ou quantos mil, nossa, já tirei isso, quase uns 400 contos, 300 contos, sei lá, posso tá exagerando pra caramba aqui também, mas cê sabe como é que é, né, cara, da Microsoft nunca achei nada barato, entendeu, mas vamos lá, até o Windows é 800 conto, velho, cê vai ver o Windows original, entendeu, mas é isso aí, velho, cara, o gráfico tá maravilhoso, cara, e nem parece que eu tô jogando o gráfico comigo, pode ser você mesmo, doidão, tem importância não, meu nome é Rafael, ela chama pelo meu nome, cara, ela é muito chique, tá ligado, assim, ô Rafael, você quer andar de carro rápido, você quer ser o mais veloz, quer fazer o encontro mais top do mundo, é com você mesmo, contrata as rádios, contrata tudo, contrata tudo, contrata tudo, aí agora eu quero, cara, agora eu quero fazer o melhor possível nesse game aqui, cara, eu quero trazer coisa absurda, tá ligado, mais pra frente, calma, vou comprar o G27, galera, tem nem memória pra colocar, tem 8GB de memória RAM aqui, e não tá dando conta do game, cara, pra vocês terem ideia, velho, e olha aqui no mínimo, velho, fico de cara, mas assim, comprar outra memória também fora de cogitação, tá ligado, tipo assim, vamos lá, né, velho, vamos tentar fazer, vamos fazer, quero correr bonitaço, agora essa corrida acho absurda, cara, porque você vai correr contra um helicóptero, mano, isso é loucura, mano, eu sei que muita gente já viu essa demo aqui, mas como o nego queria me ver jogando, eu tô aqui jogando, né, não é Drift, mas é porque ele não me propôs Drift ainda pra jogar, né, ele me propôs conhecer os carros, né, as diversas modalidades, né, o que é o que tá acontecendo aqui, então, beleza, eu achei que ele até salvaria o meu progresso, porque como eu joguei na demo, isso aqui eu já tinha feito, né, mas como não, entendeu, então, enfim, tanto faz, né, o que importa, é que eu tô com esse game visão fantástica aqui, oi, tô com esse game fantástico aqui, cara, aí tô, tô muito contente, cara, de tá podendo jogar isso aqui, velho, sério, é muito louco, muito louco, muito louco, muito louco, o conceito desse jogo aqui é uma coisa muito fantástica, na minha opinião, sério, muito fantástica, fazer um evento de carro, um festival, né, festival, evento é pouca coisa, mas é festival, velho, troço de monstro, então, eu tô, 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 de mirado, cara, é difícil você correr, é, com essa dinâmica aqui, entendeu, e não consegui olhar os detalhes do cenário, cara, porque é um troço muito bonito, cara, muito bonito, muito bonito mesmo, aqui, aqui, rapaz, aqui, não tira o pé do acelerador, não, né, dedinho do teclado, acelerador, cara, velho, muito louco, velho, agora, esse helicóptero viajando aqui, mano, Deus do céu, cara, é muito insano, cara, é, tipo, é o maior foda-se do mundo, tá ligado, ah, freio, 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 nossa, achei que fosse dar, aí, a bandeirinha também, não sei se vocês repararam, a bandeirinha, quando passa o helicóptero por cima, dá um tremendo chacoalhadão, né, algumas árvores, elas, parece que elas também, é, se mexem por conta disso, quer ver? Ah, não deu pra ver, porque eu tô muito na frente do helicóptero agora, olha só, velho, olha que legal, cara, esses carros aqui são muito loucos, esses carros tem uma potência fenomenal, velho, eu já vi um desses aí no YouTube, cara, é um troço absurdo, cara, um troço absurdo, um dia eu vou filmar pra vocês aí, o meu G-Tecladin, tá ligado, o G-27 do pobre, o G-27 do pobre, o tecladinho, freia, 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 cara, a jogabilidade é tão boa, cara, é tão boa, que eu gosto dessa jogabilidade meio pesadona, assim, da física, sabe, ela me dá uma sensação mais real, olha, as cutscene, cara, olha isso aqui, velho, olha que coisa maluca, cara, e é fiel, mano, porque da outra vez, eu, tipo, saltei praticamente sozinho, porque o 4G tava lá na frente, ele pega a situação do momento ali, muda de cena mesmo, aliás, é nem uma cutscene, na verdade, né, é só uma cena, é só uma câmera cinematográfica mesmo, no momento, tipo assim, ele tem momentos diferentes, realmente, ele não te, ele não forja, é, situações, rapaz, esse jipinho, essa do site, se ele fosse largado aí, assim, não ia dar certo não, cara, bichis, esperar o motor, ai, cara, que louco, velho, na moral, velho, que louco, o jogo é fantástico, cara, o jogo é fantástico, esses bate-papo aí, que demoram muito, tá ligado, eu gosto de ver histórias, sou muito fã de, eu gosto de ver histórias de qualquer, qualquer jogo assim, tá ligado, não gosto de pular não, mas como eu já conheço, que ele já tá pulando, tá ligado, se precisar de qualquer coisa relacionada a carros, venha me ver, mas só uma coisinha antes de, aquela disse que talvez você quisesse pilotar o, centenário, pronto, cara, essa, essa lambocentenária, cara, ela tá muito bonita, velho, cara, eu sou muito caprichoso, sou muito caprichoso mesmo, velho, caramba, bichão, ô louco, nossa, eu tenho que olhar o mapa, cara, se eu não olho o mapa também, não ajuda, né, e ir até agora, mas nunca um que tenha erguido fora da estrada por um helicóptero, aquele é o nosso cheiro, Cara, olha a dinâmica, velho, da corrida desse jogo, velho. Você é louco, mano. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Aqui eu não vou frear, não, velho. Aqui eu sou bichão, mano. Aqui eu sou bichão, eita. Chegamos? Aí. Agora eu vou desafiar aquela Ferrari zona muito louca. Essa aí que... Ah, é lá a Ferrari mesmo essa aí, tá. Ih. Dessa vez eu vejo, porque todas as vezes eu perdi, cara. E assim eu olhar pra trás, cara, eu sei tudo, mano. Sei tudo. Mentira. Conheço alguns comandos, só, velho. Comigo é assim, cara. Comigo tem essa de frear, não. É frear pros noobs. Eu vou dar... Eu vou logo na cacetada, velho. Velocidade fantástica, eu também achei. Tem que ficar dando vários toquinhos no teclado pra poder dar umas compensadas. Agora freio, agora freio, agora freio, agora freio, agora freio, agora freio. Olha só pra lá, miserável. Caraca, velho. Descer no couro aqui. Ah, sou eu. Dessa vez eu ganhei. Agora... Quero que se lasque você, meu amigo. Manjei você. Tó. Tá bom. Fala menos, deixa mais. Contratar. Cara, voltar até a praia. Cara, a praia desse jogo é coisa... Olha, ó. Para, 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 para. Tem até barquinho, mano. Tem até barquinho. A diferença, cara... Mano, esse jogo tá em gráficos baixos, mano. Gráficos baixos, velho. É impressionante, mano. Nossa, vídeo. Freio de monte, deixa eu ver. Velozes e Furiosos. Uh! Uh! Caraca! É assim, mano, que a gente faz drift de lambo, mano. Na areia. Certinho. Mano, olha só a cacetada que esse carro dá, mano. É muito rápido, velho. Sério, eu gosto muito da física do jogo. Ela é muito gostosa. Não é uma física zoada, não, não, velho. Tá aí um arcade muito bom, velho. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado bastante. Tá aí, velho. Ai, essa BEM, cara. Talvez que eu vejo essa BEM. Não, peraí. Vamos, 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 vamos. Precisamos que você participe das corridas. Quero usar esse bichão aqui, velho. Quero usar esse bichão aqui, velho. Eu tava tentando fazer drift com ela de transmissão manual. Eu tô tentando ver se eu consigo mudar isso aqui. Cara, tô achando que aquele cabelo ali não é manual, não. Tô achando que ele é automático. É por isso que eu tava conseguindo mudar. Se é que você tem uma influência real no jogo, né? Deixa eu ver aqui. Não, depois eu personalizo. Já personalizei isso já uma vez. Não salvou. Eu já era preguicinha, cara. Nossa. Bem ligado. Olha, olha, essas M4, mano. Meu Deus. Essa é a coisa mais linda do mundo, cara. Na moral, velho. Eu tinha o Silvia pra escolher. Eu sei, eu gosto do Silvia, galera. Mas eu gosto mais de uma M4, velho. Só assim, gente. Pô, eu gosto de coisa chique, tá ligado? Eu gosto de coisa chique. Eu gosto de coisa chique, cara. É porque, assim, eu sou chique numa situação de pobre, tá ligado? Vamos lá. Vamos escolher, vamos escolher, vamos escolher. Nossa, nossa. Quando essa mulher fala muito, dá uma angústia, cara. Espero que você esteja gravando de coração, velho. Na última vez eu não tava gravando, eu fiquei muito chateado, velho. Vamos lá. Será que ele dessa vez, agora, ele deixa eu... Não, não é isso que eu quero, não. Seleção, seleção, tela do jogador, difícil. Ué? Mas aqui tinha uma parte de tuning ou qualquer coisa assim. Não tem mais agora, por quê? Não, cara. Como assim, velho? Total concluído. Modo de saída do desktop, grupo horizon. Configuração, progresso. Era pra ser aqui, cara. Ah, velho, vambora. Vambora. Ô, céu, velho. É muito legal. Eu só não sei que botão esse que eu tenho que apertar no PC pra dar... Aquilo era uma pessoa? Era não. Tô dirigindo muito comportado pra uma pessoa. Será que eu já tô online, cara? Não sei se eu já tô online, tá ligado? Até agora eu só joguei a demo, então... O que foi? É só dirigir até o marcador para começar. Ah, tá. Não sei pra que que me parou. Ah, tá. Organizar o evento. Anda, tia. Anda, tia. Tô passando mal. Meu Deus. Ela fica exibindo esse carro pra mim quantas vezes, cara. Eu já conheço o carro. Céus. Trilha de panorama. Ah, não. Cara, é de noite. Eu escolhi a... Uma outra rota mais curta. Tonagem. Bem-vinda, tu vai. Beleza. De pressão dianteira. Um pouquinho menos. Vou deixar aqui do traseiro na original. Até porque eu não conheço muito bem as condições físicas do game direito ainda. Pô, tudo desbloqueado. Achava que era só porque eu era... Tá frenagem na frente aqui. Traseiro. Achava que era porque eu tava na versão demo. Eu não tinha como mexer. Vou botar a frenagem mais forte aqui. Diferencial. E aí? É menos ou é mais que vai me dar... Ah, tá travado. Meu Deus. Diferencial travado. Mais sabedoria travado. Ele é travado. Pina travado. Acho que tudo isso aí eu vou conseguir só... Só quando eu realmente for... Fazer outra missão. Qualquer coisa assim, entendeu? Bora, cara. De noite eu não enxergo nada, galera. No jogo eu não enxergo nada. Talvez eu me dê muito mal. Mas vamos lá. Ó, não vem bater em mim. Cara, eu sou um corredor com etiqueta, cara. Eu não sou daqueles que fica sacanhando ninguém, não. Não gosto de bater em ninguém. Ah, velho. Por que tu freia isso tudo, mano? Dá um precisa frear aqui, cara. Pô, tem um maluco, mano. Que eu vou te contar, velho. Esse cara freia pra nada, velho. Emocionado demais, velho. Aí, maluco. Agora sim, mano. Ó, tanto que eu passei até longe. Eu não gosto nem de chegar perto. Nossa, mano. Esse off-road aqui, forçado, mano. Qual é, pô? Não gostei, não. Esse carro tem que ser de asfalto, mano. Tem que ficar no asfalto. É, batei umas coisas em outras assim, não tem mal, não, né? Agora de noite eu já não posso dizer muita coisa em relação ao jogo, mas os reflexos do carro tá bonito. Só não consigo enxergar nada do que dá na minha frente. Por isso que eu tô quieto. Porque eu tenho um problema, mano, pra poder enxergar as coisas. Então eu tô tendo que forçar muito a vista aqui. Se não fosse essas bandeirinhas... Nossa. Se não fosse essas bandeirinhas aqui, eu não teria uma referência bacana. Essas barreiras aí, luminosas, também ajudam muito. Ponto de controle? Como assim ponto de controle, mano? Tem que descer o couro aqui, velho. Aí. É eu, mano. Que que comecei agora, eu tô ganhando duro. Duzendo PC. Peraí. Ué, isso é gente de verdade? Esses nomes aqui são bem... Eita! Ué, eu joguei contra... Joguei contra gente de verdade? Ou isso aqui é fantasma das pessoas? Ou isso aqui, sei lá... É... 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 É PC? Eu não sei. Só sei que ganhei. Me deu mais dinheiro. Deu mais dinheiro, moleque. Bom, então é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado bastante aí. Já deixa o seu like e compartilha pra poder ver se eu consigo trazer mais alguma coisa. Espero que essa gameplay não esteja bugada, que nem aconteceu outra vez. Porque ela capturou só alguns minutos e parou. 20 minutos de diversão pura! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.